O meu irmão é um sobrevivente, o meu irmão é um resiliente. O meu irmão, eu costumo dizer que ele nasceu como a Fênix, das cinzas. Eu, particularmente, não daria mais do que 20 anos para ele de vida, pela vida que ele levava. A gente era fim desencapado, falar assim. Eu soube que tinha sido baleado e quando veio para mim a notícia, eu fui no hospital. O tráfico de droga, além de ser hierárquia, ele é uma ascensão e uma oportunidade esperando um subgerente morrer para o gerente, para o cara que está menor ali, tomar conta dele. Um morre e o outro vai para o lugar, isso aí nunca vai mudar. Esta era a casa que eu trabalhei, casa de massagem, como caseiro. E depois passei a ser garoto de programa. Lá na frente eu coloquei prestador de serviço sexual. E o cara ficava assistindo, velho. A parada ali, do lado ali, voeirismo. O que fez com que eu se parasse foi a minha noiva, Lissa Halaby, porque eu acredito que pessoas que nos amam são como pontes para uma nova vida. E ela apareceu na minha vida como uma ponte. E no meio da escuridão, ela apareceu como uma vela acesa, iluminando o meu caminho. Eu fui recebido pela alfândega. Os policiais federais que falam português me colocaram numa sala, me interrogaram. Mais de uma hora e quarenta. Ouvia muito homem de preto aqui, com barbão. E eu falava, rapaz, que porra é essa? Realmente, a gente chegou nove horas da noite. Ele entrou de repente no apartamento. Todo mundo olhou ele, cara de doido assim, meio maluco. Ele pegava o laptop dele, o notebook, começava a escrever para mim em Google Translate. Escrevendo português e eu escrevendo inglês, não sabia nada, nenhuma palavra em português. Só um pouco de espanhol que eu tinha. E assim que a gente aproximou. Ele esparou o zoola. Ele esparou o zoola. Além desse trabalho que é um salário fixo, eu trabalho limpando casas que eu não deixei de limpar os clientes antigos e ainda trabalho dando uma saia. Mas eu acho que agora, depois de um ano, eu estou começando a ver que ele está começando a gostar das pessoas. Ele está conseguindo achar as coisas que ele gosta de fazer. Hoje eu sou produtor do Fernando Seixas, vendo o show dele no Brasil. E agora aqui em Rael, com a benção de Deus e da ajuda da minha noiva e do universo conspirando a favor, eu estou conseguindo mais uma vez iniciar um projeto que com certeza tem de tudo a dar certo. Eu vi que se ele não mudasse de vida, o caminho dele ia ser mais um, mais uma estatística. Isso para mim representa, cara, uma história de um cara que se fosse contar, teria seus 40, 50, 60, 70 anos. É uma história de um cara dessa idade.